Vamos começar a brincadeira, vamos começar a brincadeira, o sossego da concorrência E a partir de agora, sua dor de cabeça vai aumentar O bravo chegou, atenção geral, o bravo chegou, o bravo chegou Carritinha arroba a cena do Cid, o som que bate do jeito que você gosta Strander alto-falantes, módulos tarampos, a maior potência automotiva da América Latina Meu som é muito potente, meu som é muito potente, meu som é muito potente Quando sento dentro, ninguém fica na frente, quando sento dentro, ninguém fica na frente Carritinha arroba a cena do Cid, aqui sim tem o som que toca forte Apoio Loja Infinity Sound Loja Infinity Sound Um dos maiores BJs do cenário automotivo no Brasil Lança mais um Mega CD para curtir a todo volume BJ Iago Bala Aqui o grave bate de verdade Carritinha arroba a cena do Cid Carritinha arroba a cena do Cid Gênio Fira BJ Iago Bala Aqui sim tem qualidade Gênio Fira Bala Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Apoio Loja Infinity Sound Mais uma qualidade, BJ Iacobala Carretinha rouba a cena do Cid O som que bate do jeito que você gosta Mais uma qualidade, vai, DJ Iacobala O top DJ do som automotivo Música Estrander Autofalente Módulos Taramps A maior potência automotiva da América Latina A batida é forte, o grave é assustador A batida é forte, o grave é assustador Carretinha rouba a cena do Cid A batida é forte, o grave é assustador O grave é assustador O grave é assustador O grave é assustador A batida é forte, o grave é assustador A batida é forte, o grave é assustador A batida é forte, o grave é assustador O grave é assustador O grave é assustador O bravo chegou, o bravo chegou Meu som é muito potente Meu som é muito potente Meu som é muito potente Quando senta o dedo, ninguém fica na frente Quando senta o dedo, ninguém fica na frente DJ Loco Não adianta implorar Meu som é muito potente Meu som é muito potente Potente Meu som é muito potente Meu som é muito potente Meu som é muito potente Ai, soube sim, soube sim pra ficar legal Apoio Loja Infinity Sound Loja Infinity Sound Pra quem gosta do grave, dá fé com essa barra baixinha, legalizão, vai! Caralho, que cheiro é esse, mano, que cheiro é esse? Olha lá, olha lá, olha lá, parecendo churrasqueiro Carritinha rouba a cena do Cid Juara, Mato Grosso Fedeu, 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 fedeu Que cheiro é esse quando o seu grave bateu? Fedeu, fedeu, que aconteceu? Fedeu, o grave bateu e seu falante fedeu Seu grave bateu e os seus falantes fedeu Fedeu, 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 desmonta e vai embora, o que que aconteceu? Fedeu, 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 fumaça levantou Vai embora pra sua casa porque acabou o caô Pronto, todo mundo tá feliz agora, menos você Agora vamos atirar na cara desses vilões Pra sentir eles tremendo dentro da mais uma qualidade DJ Iago Bala Fumaça pra todo lado, não adianta mentir Porque isso foi filmado Fumaça pra todo lado, alto-falante queimado Não adianta mentir porque isso foi filmado Não adianta mentir porque isso foi filmado Fedeu, 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 que que aconteceu? O grave bateu, seus falantes já fedeu Seus grave bateu e os falantes já fedeu Fedeu, fedeu, que que aconteceu? Quando o grave bateu, seus falantes já fedeu Quando o grave bateu, seus falantes já fedeu Ficou no prejuízo, vai gastar com os reparo Ficou no prejuízo, vai gastar com os reparo Veio bater de frente, tadinho, ele é um coitado Veio bater de frente, tadinho, ele é um coitado Não é tarde demais pra dar meia-volta Você sabe por que estou aqui Agora vamos atirar na cara desses vilões Você mereceu Carretinha rouba a cena do Cid Aqui sim tem o som que toca forte Mais uma qualidade Vai, DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Apoio MM Unhas Apoio MM Unhas Apoio MM Unhas Loved you so bad Best I ever had Most arms and blood Can't find my way back Carretinha arroba a cena do Cid, o som que bate do jeito que você gosta. Música DJ Iago Bala, o top DJ do som automotivo. Apoio Nova Jato Wash Car. Apoio Nova Jato. 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 Atena do Cid. Aqui sim tem o som que toca forte. Atenção no chão, no chão, bota a palma da mão no chão, no chão, no chão. Pedro Sampaio, vai! DJ Iago Bala. Aqui sim tem qualidade. Pra tu eu sou problema, acabo contigo e tu gosta nesse esquema e eu te canso, canso. O mundo se acabando e eu te canso, canso. E o mundo se acabando. Tá louca, tá doida, tá doida, tá louca, tá doida, tá doida, tá louca. Tá viciada e senta com a bunda, toma que toma que toma grave nas alturas. Tá viciada e senta com a bunda, toma que toma que toma grave nas alturas. Atenção no chão, no chão, bota a palma da mão no chão, no chão, no chão. Bota a palma da mão no chão, no chão, no chão, bota a palma da mão no chão, no chão. Pedro Sampaio, vai! E o toque do bitch, Rafinha e SQ. Apoio Nova Jato Wash Car. Carretinha arroba a cena do Cid. O som que bate do jeito que você gosta. Se essa bunda, se essa bunda fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar. De pedrinhas em pedrinhas de diamante, fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar. Se ela é missão impossível, eu sou Tom Cruise. 007 é o bonde, que vai te levar pra casa com o chofer que te conduz pra poder ver você dançar uma serenata que eu compus. Todo tipo Austin Powers com o Mojo, bem vilão a la Dr. Evil. Ela é cobiçada tipo Marilyn Monroe, sem mimimi, sem mimimi ou mimo. Bingo, aperta o cinto que ela tá olhando direto pro meu umbigo. Olha que azar ser tipo Charlie Harper e viver ganhando chana só pra fazer jingle. Ops, grana, não, pera, grana. Dizem que eu não tive a manha. Só que cê não é nenhum Tupac só porque tá de bandana. Se essa boca fosse minha, eu andava, eu andava só de aca. Eu vendia, eu vendia vários bancos e depois eu ia pro baile só gastar. Se essa bunda, se essa bunda fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar. De pedrinhas em pedrinhas de diamante, fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar. É que ela ama os animais e eu sou o bicho. Suas amigas me reciclam se jogar no lixo. Não, não falta tempero, o que falta é dinheiro. Mas nós em quatro paredes pode deixar que eu capricho. Que mina é difícil, mais fácil achar ouro dentro do que tal de casa. Bicho, ela é meu vício, mas nunca me responde, é mais fácil falar com a NASA. Mas hoje ela não me escapa, falo que a 19 tá encostando pra casa. A campanha tocou, tô entendendo nada, toda descontrolada, cheia de ideia errada. Noga, essa mina é uma maluca, disse pra mim que sabe mais de sexo do que a Laura Miller. Fica make me, contando no Tinder e que o fetiche dela era me ver dançando thriller. Gente, despistei ela no Milwaukee, descendo a escada na manobra Tony Hawk. Ainda disse que meu sonho era de loja, só porra louca, meme, fiz outra pro TikTok. Se essa bunda, se essa bunda fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar. De pedrinhas em pedrinhas de diamante, fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar. E não é que brilhou. Nessa rua, nessa rua tem um bosque. Mais uma qualidade. B.J. Iago Bala. Dentro dele, dentro dele tem tua bunda e tua bunda é um anjo que roubou meu coração. Se essa bunda fosse minha, ia morar nela, fazer dela moradia. Ia casar com ela, o pai pré dela adoraria. Ia dar radiada só de maquinada, vem dela pelada, porra igual ganha na mega todo dia. Toda linda, mó ousadia. Negra tá louco e toda princesa que é uma louqueiro. Fala gatinha, se não for eu, quem mais que seria? Um já tá confundi, eu não sou igual teu ex otário, tá? Não me confundi. E mesmo que confunda, vamos esquecer esse assunto que o assunto principal é sua bunda. Thug não tem dó de ninguém, ela vem rotar sua nana pelvis. Fala da gang, rock só vem, porra dela tá elf. Elvis só rock é só loco, dono da festa do bonde dos ocho. Fumando mota e batendo na tecla que o nosso presidente é escroto. Plato plomo, eu prefiro a bunda da morena que tira meu sono. Botei uma faixa amarela na entrada da favela pra saberem que a bunda dela tem dono. Se essa bunda fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar. Ai, ai meu Deus. De pedrinhas em pedrinhas de diamante, fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar. Ô moleque brilhar. Estrander alto-valentes. Modo nos tarampos. A maior potência automotiva da América Latina. Nós tá tipo surfista igual Gabriel Medina. Carritinha arroba a cena do Cid. Surfando nos Mandela, tá cano. Mas maldita. Surfando lá no Bega, tá cano. Maldita. Surfando lá no Elimpa, tá cano. Maldita. Surfando nos Mandela. Surfando nos Mandela. Surfando nos Mandela. Mandela. Surfando nos Mandela, tá cano. Maldita. Surfando nos Mandela, tá cano. Maldita. Dá uma cintada, dá uma cavalgada. Dá uma cintada e vai no Pagagaga. Dá uma cintada, dá uma cavalgada. Dá uma cintada e vai no Pagagagaga. No Pagagagaga. No Pagagagaga. Mais uma qualidade. Vai. DJ Iago Bala. O Top DJ do Sol Automotivo. Nós tá tipo surfista igual Gabriel Medina. Nós, nós tá tipo surfista igual Gabriel Medina. Surfando nos Mandela, tá cano. Maldita. Surfando lá no Bega, tá cano. Maldita. Surfando lá no Elimpa, tá cano. Maldita. Surfando nos Mandela. Surfando nos Mandela, tá cano. Surfando nos Mandela, tá cano. Maldita. Surfando lá no Bega, tá cano. Maldita. Dá uma cintada, dá uma cavalgada. Dá uma cintada e vai no Pagagaga. Dá uma cintada, dá uma cavalgada. Dá uma cintada e vai no Pagagagaga. Pega a visão DJ Cleitinho tocando É outra parada Entendeu? DJ Boca Beat Se não quer chifre é só não namorar Só parei de trair Depois de terminar Me relacionar Isso não vai constar Namorar não dá Não, não Tão falando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Estão falando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Estão falando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Estão falando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Apoio em Loja Infinites Out Carretinha arroba a cena do Cid Aqui sim tem o som que toca forte Faz a coreografia, dança e rebola no baile menina Fica à vontade, chapa de bebida Faz tiktok, convoca uma amiga Sempre tem foto na história Ela de Gucci, eu de Maricói De meia lua, ela de Apple Watch Tô de miso nela de Nike Shox Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala, love Fleck, peitada, loss Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala, love Fleck, peitada, loss Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala, love Fleck, peitada, loss Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala, love Fleck, peitada, loss É, não adianta, cê vão escutar falar dos caras toda hora LV do MDP e PH da Serra Tá ligado? É tipo o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? As cara que manda 1 ao 10 e faixa O teu camisa 9 É a seleção de BH O Ando Morro das Pedra O Telado Serrão É essa tropa mesmo, então vamo Faz a coreografia Dança e rebola no baile menina Fica à vontade, chapa de bebida Faz tiktok, se envolve com o amigo Vem, tem foto na história DJ Iago Bala Aqui sim tem qualidade Uh, a cara de estrada que ela gosta Uh, corte na égua por o deboche Uh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala, love Fleck, peitada, loss Uh, a cara de estrada que ela gosta Uh, corte na égua por o deboche Uh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala, love Fleck, peitada, loss Uh, a cara de estrada que ela gosta Uh, uh, corte na égua por o deboche Uh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala, love Fleck, peitada, loss A cara de estrada que ela gosta Uh, corte na égua por o deboche Uh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala, love Like, peitada, loss Apoio NN Unhas Uh, nossa все Uh, nossa Uh, not Mas esse povo tá falando de novo da gente, hein, Ju? Esse povo... Carretinha arroba-cena Do City O som que bate do jeito que você gosta Que eu já mandei comprar um pé de comigo, ninguém pode Que eu já mandei comprar um pé de comigo, ninguém pode Agora é Taca, 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 taca Tô causando com a minha rapa, dando metralha de rapa Taca, 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 taca Eu tô causando com a minha rapa, taca, 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 taca Eu tô causando, taca, 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 taca Tô causando com a minha rapa, dando metralha de rapa Se aporte, eu surto ou engole Que eu já mandei comprar um pé de comigo, ninguém pode Que eu já mandei comprar um pé de comigo, ninguém pode, tá bebê? Peraí, peraí Tá fazendo coito sim Por causa de mim, olha, eu tô evitando guerra Mas não aguento um lebo vim Não tenho culpa que eu nasci assim Diva toda, toda empoderada Tô causando com a minha rapa Toda, toda empoderada Fogo comigo, rainha do depósito Pra você que não me engole Eu só queria avisar Se aporte, eu surto ou engole Que eu já mandei comprar um pé de comigo, ninguém pode Que eu já mandei comprar um pé de comigo, ninguém pode Agora, taca, 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 taca Tô causando com a minha rapa Tô dando metralha de rapa Taca, 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 taca Eu tô causando com a minha rapa Taca, 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 taca Eu tô causando taca, 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 taca Tô causando com a minha rapa Tô dando metralha de rapa Se aporte, eu surto ou engole Que eu já mandei comprar um pé de comigo, ninguém pode Que eu já mandei comprar um pé de comigo, ninguém pode Apoio Nova Jato Washcar Carretinha rouba a cena do Cid Taca, 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 taca Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vai joar de ouvir falar esse nome Gordão do PC O comedor de ambu O comedor de ambu O comedor de ambu O comedor, comedor, comedor Comedor de ambu Tchau 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 Naquele pique guardando o PC Aê Vai segurando Aê gordão Lalaia Lalaia Todas as piranhas da quebrada Que me dá As piranhas do Serrão Tudo que me dá As piranhas do Leblão Tudo que me dá Lalaia Lalaia Todas as piranhas da quebrada Que me dá O cordão vai machucar O cordão vai machucar Vai naquele pique Vai mulher vou te falar Vem naquele pique Escuta a paixão Lalaia Lalaia Todas as piranhas Lalaia 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 Todas as piranhas da quebrada As piranhas do Serrão Tudo que me dá A piranhas do Leblão Tudo que me dá Lalaia 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 Aquele pique Na gordão do PC Aê Gordão do PC O papel só Tá ligado Oi O comendor de abog Aê Naquele pique Espeito gordão Aê Caralho Aquele pique Tá ligado Aê Aê Módulos Tarampos A maior potência automotiva da América Latina Eu por baixo e tu por cima Eu por baixo e tu por cima Se tu vim por cima Se tu vim por cima Se tu vim por cima Eu vou te macetar Eu vou te macetar Que delícia Ai que gostoso Ela quer sentar no colo do pai Sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo Carritinha Arroba a cena Do Cid Juara Mato Grosso Saca 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 Naquela cheta Minha noite pega de quatro mesmo Puxa teu cabelo Minha noite bota de quatro mesmo Puxa teu cabelo Minha Mas já malvadão Minha Mas já malvadão Minha Ela chega na treta pedindo Saca Saca Naquela cheta Saca 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 Naquela cheta Chegou na treta pedindo Saca Tô chegando na treta pedindo Saca Tô chegando na treta pedindo Saca Minha O que vai? Nós já malvadão Memo Nós já malvadão Minha noite pega de quatro mesmo Puxa teu cabelo Minha noite bota de quatro mesmo Puxa teu cabelo Mas já malvadão Memo Nós já malvadão Memo E caralho Vem Sabe que o pai é malvadão Puxa 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 Só dois mil e duzentos Mas já malvadão Memo Eu por baixo e tu por cima Eu por baixo e tu por cima Se tu vim 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 por cima Mais uma qualidade DJ Iago Bala Ai que gostoso Ela quer sentar no colo do pai Sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai Sabe que o pai é malvadão Nós já malvadão Memo Nós já malvadão Memo Nós chegou na treta pedindo Saca 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 Naquela chata Minha noite pega de quatro mesmo Puxa teu cabelo Memo Minha noite bota de quatro mesmo Puxa teu cabelo Memo Nós já malvadão Memo Nós já malvadão Memo Ela chega na treta pedindo Saca Saca naquela já tô saca 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 saca著 saca 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 naquela jeta chegou até no meio no meio Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo O menor te pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo O menor te bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ê caralho, vem Sabe que o pai é malvadão Safa Pega-se Só dois mil dizendo Mas já é malvadão mesmo Carretinha rouba a cena do Cid Aqui sim tem o som que toca forte Olha o barulhinho da cama Vai pra frente Vai pra frente O DJ K vai te passar a visão DJ K não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Respeita meu mano DJ K, filha da puta Bate continência com o moleque e tá pica E tá com a pica nas piranhas, porra É, o rei da bruxaria chegou aí, ó Respeita meu mano DJ K Na 17, baile do Berga Doce do Ciga Eliopolis A porra de todo A porra de toda, cara Toda até com o correio Aê, porra É o DJ K, caralho Vamos que vamos Oi DJ K que tá tocando Vai mandar sopar as cadelas DJ K que tá tocando Vai mandar sopar as cadelas Vai cadela Vem cadela Passa buceta no palco favela Vai cadela Vem cadela Passa buceta na peça DJ K vai levar de beco enquanto o bailão estrala DJ K vai levar de beco enquanto o bailão estrala Mais uma qualidade by DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Vai levar leite na boca Se ela não dá buceta pelo menos dá uma mamada Se ela não dá buceta pelo menos dá uma mamada Se ela não dá buceta pelo menos dá uma mamada Se ela não dá buceta pelo menos dá uma mamada Ela tem de 19, tá bom, baby Vê se pode, quer se envolver Observei, ano passado eu taquei Um balde de água e preservei Carritinha rouba a cena do Cid Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Ano passado eu já taquei esse ano e eu taco de novo Tá carente, leite quente vem babando 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 Esse é o DJ já tá doido no toque do maté Tá barulhando tudo, barulhando tudo Mais uma qualidade vai, DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Ela tem de 19, tá bom, baby Vê se pode, quer se envolver Observei, ano passado eu taquei Um balde de água e preservei Um balde de água e preservei 3L, posso tomar banho? Oi, acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite E acabou a água, toma barulho de leite Leite quente, toma barulho de leite Ano passado eu já taquei esse ano e eu taco de novo Tá carente, leite quente, vem babando ovo 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 Esse é o DJ, já tá doido no toque do maté Tá barulhando tudo DJ bebista, sou mandela porra Vou te mostrar um neném com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta e te arrebenta Ele te pega, te arrebenta, te fogueta e te maceta Ele te pega, te arrebenta e te maceta Ele te pega, te fogueta e te arrebenta e te fogueta Vou te mostrar um neném com carinha de mal Carritinha rouba a cena do Cid Juara, joara, Mato Grosso Mudou o fugo malvadão Tp-H, ele te paga, ele te pega, ele te pega e te maceta Mais uma qualidade DJ Iago Bala Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta De fogueta e te arrebenta Ele te pega, te arrebenta De fogueta e te maceta Ele te pega, te arrebenta Ele te pega, te fumeta Te arrebenta e te fogueta Te mostrar o neném Com carinha de malvadão Ele te pega, ele te pega Ele te maceta Ele te pega, ele te pega Ele te mudou o fogu malvadão Ele te pega, ele te pega Ele te maceta Ele te pega, ele te maceta Ele te maceta Ele te maceta Carritinha arroba a cena Do Cid O som que bate do jeito que você gosta Passarinho Que som é esse É o barulho do DJ Tupo Quando sua caixota forte Digo aqui na cinta Parle é um detalhe Se impressiona com a postura E o sorriso em covarde Então brota com as amigas Pra fazer minagem Ela cavalca por cima e não tem piedade Toma, 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 toma Ela toma, toma, toma Vou deixar só a buceta Gorma, toma Toma, 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 toma Ela toma, toma, toma De tupo deixou suar A buceta gorma, toma Toma, 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 toma Ela toma, toma, toma Vou deixar só a buceta Gorma, toma O mano vendendo, lucrando Pafurando com os amigos da boca Pucando as aguas de bandido O plantão foi sofrido Então vamo brindar Ela quer um lance Escondido, romance Proibida Na vinheta louca Se descobre que eu sou bandida Ela joga confusa Querendo me dar Mais uma qualidade Vai DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Aica, liga Quero dar coisa Me grita Aica, liga Quero dar coisa Me grita A boca Apoio Loja Infinity Sound Loja Infinity Sound Passarinho Que som é esse? É hora de começar O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3 Os jogadores vão poder avançar Durante o tempo em que a boneca estiver dizendo Batatinha Frita 1, 2, 3 Vamos começar o jogo Aê Ficou o pianinho É o cabelinho Brinca, brinca Brincadeira louca Ninguém pode mexer Mas com essa batida Todo mundo vai querer Atenção Carritinha Arroba a cena Do Cid Você pode ficar parado Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Jogador 3, 2, 4 Deliminado O idiota já saiu Batatinha Frita 1, 2, 3 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 Jogador 3, 3, 4 Deliminado O idiota já saiu O idiota já saiu O idiota já saiu O idiota já saiu Brincadeira louca, ninguém pode mexer Mas com essa batida todo mundo vai querer Atenção, Tik Toks, desafio tá lançado Mostra no Brasil, ninguém pode ficar parado Batadinha, frita, um, dois, três Batadinha, frita, um, dois, três Jogador, três, dois, quatro, negra, nada O idiota até saiu Batadinha, frita, um, dois, três Batadinha, frita, um, dois, três Batadinha, frita, frita, me dá Jogador, três, quatro, negra, nada O idiota já saiu O idiota já saiu O idiota já saiu O idiota já saiu Game, 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 cano Mais uma qualidade by DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Carritinha rouba a cena do CID Juara, Mato Grosso A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada Saí na dele E na dele meia E cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo Mais uma qualidade DJ Iago Bala E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada E na dele meia e cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo quente Amplifica bebê Amplifica bebê Amplifica bebê Apoio MN Unhas Segura a Goiânia Segura a Goiânia Segura a Goiânia Carretinha Arroba a cena Do Cid Aqui sim tem o som que toca forte Já chega De peitar a saudade Vou criar coragem Hoje vou mandar Aquela mensagem Que tá engasgada Que não desce com nada Que vende Que vende Nesse bar E o que? Escrevi Cancetei Mas quando abrir Os seus solicitados Vai ter Um áudio bem curtinho De alguém apaixonado E o que? Resumindo o que eu ia dizer Eu tô morrindo de saudade de você Então volta a beber Volta a beber Resumindo o que eu ia falar Eu tô morrindo de vontade de te amar Então deixa eu te amar Deixa eu te amar É o BF apaixonado E Diego e Arnaldo Viva Belém Mais uma qualidade Vai DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Já chega De peitar a saudade Vou criar coragem Hoje vou mandar Aquela mensagem Que tá engasgada Que não desce com nada Que vende Nesse bar Escrevi Cancelei Mas quando abrir Os seus solicitados Vai ter Um áudio bem curtinho De alguém apaixonado E aí? Segura a bebe Resumindo o que eu ia dizer Eu tô morrendo de saudade de você Então volta a beber Volta a beber E resumindo o que eu ia falar Eu tô morrendo de vontade de te amar Então deixa eu te amar Deixa eu te amar Vai Resumindo o que eu ia dizer Resumindo o que eu ia dizer Eu tô morrendo de saudade de você Então volta a beber Volta a beber Resumindo o que eu ia falar Eu tô morrendo de vontade de te amar Então deixa eu te amar Deixa eu te amar É o BF apaixonado E Diego e Arnaldo Segura a Goiânia Pode fazer o cheque Apoio Lava Jato Oshkar Vai Vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama Vai Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Vai Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Carritinha rouba a cena do Cid O som que bate do jeito que você gosta Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Vai Pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Isso é Zé Felipe e Marcio Sensação Estrônder Alto Valentes, Módulos Tarampos A maior potência automotiva da América Latina Carritinha rouba a cena do Cid Arões da pisadinha Pra tocar seu coração Tô com saudade De beijar você toda E fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe a história Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então sentada danada Então sentada danada Você sentada danada Mais uma qualidade BG e Iago Bala Tô com saudade BG e Iago Bala E beijar você toda E fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Eu aposto você também tá O meu colinho Que é tua sentada Então sentada danada Então sentada danada O meu colinho Que é tua sentada Então sentada danada Então sentada danada Sentada danada Alô Zé Felipe Só levantar as cabeças Papai Apoio Loja Infiniti Saúde Loja Infiniti Saúde Carretinha rouba cena Do Cid Juara Mato Grosso Cê sabe que me conquistou Meu coração é seu Ainda lembro toda hora O beijo que me deu Cê nem deve saber Vou te contar Como cê fez Essa proeza Não foi quando você me abraçou Que eu senti que ali virou amor Nem foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos e disse Vamos tomar uma Ah, ah, ah E cê me ganhou na hora Ah, ah, ah Já vejo a gente no altar Saindo de lá e indo direto ao bar E disse Vamos tomar uma Ah, ah, ah E cê me ganhou na hora Ah, ah, ah Já vejo a gente no altar Saindo de lá e indo direto ao bar Não foi quando você me abraçou E eu senti que ali virou amor E eu senti que ali virou amor E foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos e disse Vamos tomar uma Ah, ah, ah E cê me ganhou na hora Ah, ah, ah Já vejo a gente no altar Saindo de lá e indo direto ao bar E disse Vamos tomar uma Ah, ah, ah E cê me ganhou na hora Ah, ah, ah Já vejo a gente no altar Saindo de lá e indo direto ao bar Bora, toma uma Bora, toma uma Carretinha rouba a cena do Cid Aqui sim tem o som que toca forte A culpa é da saudade Que causa esse supor Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Mais uma qualidade Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida? Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Apoio NM Unhas Cê tá bom Cleber de Cauã E Barões da Pisadinha Que é isso, menino? Carritinha rouba a cena Do Cid Juara Mato Grosso Tá escondendo o que não é segredo E você me quer de novo Fazendo lovezinho gostoso Não é orgulho, é maldade Admite que tá com saudade Saudade da roupa caindo da língua Na boca da pegada louca Cê não vai superar Pede pra voltar Saudade da roupa caindo da língua Na boca da pegada louca Cê não vai superar Pede pra voltar Rodrigo Barão Felipe Barão Os Barão Cleber e Cauã DJ Iago Bala Aqui sim tem qualidade Quer me ligar Aperta logo o dedo Tá escondendo o que não é segredo Que você me quer de novo Fazendo lovezinho gostoso Não é orgulho, é maldade Admite que tá com saudade Saudade da roupa caindo da língua Na boca da pegada louca Cê não vai superar Pede pra voltar Saudade da roupa caindo da língua Na boca da pegada louca Cê não vai superar Pede pra voltar Cê não vai superar Pede pra voltar Pede pra voltar Meus amigos Cleber e Cauã Paranhas da pisadinha Obrigado Resalina Apoio Lava Jato Oshkar Acesse o negado Acesse o negado Acesse o negado Acesse o negado Menino da Pecuária Bem-vindo menino da Pecuária Chegamos no status diferente Carretinha arroba a cena Do Cid Aqui sim tem o som que toca forte O arroba do gato e do Instagram Tá na crescente Elas tão na minha bota Mãe delas quer ser minha sogra Sabe como é Não é minha Tá na netcara Nem meu chapéu de palha O nome disso é Pecuária Nós bebe mesmo Festa mesmo E foda-se Se a conta é cara Pecuária Senta que aqui Nós tem dinheiro Uhul Uhul Pecuária Nós bebe mesmo Festa mesmo E foda-se Se a conta é cara Pecuária Senta que aqui Nós tem dinheiro Uhul Rafael Chambra Atualizando Mais uma qualidade DJ Iago Bala Pecuária 2.0 Bem-vindo meninas Elas tão na minha bota Mãe delas quer ser minha sogra Sabe como é Não é minha Camionete Cara E nem meu chapéu de palha O nome disso é Pecuária Nós bebe mesmo Festa mesmo E foda-se Se a conta é cara Pecuária Senta que aqui Nós tem dinheiro Uhul Pecuária Nós bebe mesmo Festa mesmo E foda-se Se a conta é cara Pecuária Senta que aqui Nós tem dinheiro Os meninos da Solte a voz E aprende com nós Eu pecuário Tu pecuárias Ele pecuária Nós pecuariamos Vós pecuariais E eles Estrander Alto Valentes Módulos Tarampes A maior potência Automotiva Da América Latina Carretinha Arroba a cena Do Cid O som que bate Do jeito Que você gosta É que só O meu corpo Te leva ao céu É que só minha boca Tira o seu mel Seu mel Essa sua saudade É safada Depois que senta Ela passa Depois que senta Ela passa Depois que senta Depois que senta Ela passa E depois que senta Ela passa Essa sua saudade É safada Depois que senta Ela passa Depois que senta Ela passa Eu já sei o que cê quer Bateu saudade, né? Da noite inteira Da noite inteira Fazendo loucura É que só o meu corpo Te leva ao céu É que só minha boca Já tira o seu mel Tira o seu mel Seu mel Essa sua saudade É safada Depois que senta Ela passa Depois que senta Ela passa Ela passa Toma aí o tubarão DJ o batidão Se quiser vaqueiro Vai tocar no coração Mais uma qualidade By DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Isso aqui é Raíssa Rodada Carritinha Arroba a cena Do City A morena Quer saber Por que a pegada Do vagueiro É diferente É diferente A loirinha Quer saber Por que a pegada Do vagueiro É diferente É diferente Quer as duas Lá da vaquejada Assistindo E botava no chão Que a força Que a terra o motor É a moça Que chama a mulher Na pração Quero as duas E bota o chapéu De vestido Pra facilitar Quero ver a morena Galega Com toda certeza Querendo sentar Então aguenta a morena Cuenta a lourinha Comigo é puxão de cabelo É tapa na raba É rasgão de calcinha Então aguenta a morena Cuenta a lourinha Comigo é puxão de cabelo É tapa na raba É rasgão de calcinha No dente No dente No dente Baqueiro só rasga Calcinha no dente No dente No dente No dente Baqueiro só rasga Calcinha no dente Mais uma qualidade Né dente E a Gubala Quero as duas Na naqueijada Assistindo e botando no chão Que a força Que é terra O motor É a mesma Que chama a mulher Na pração Quero as duas E bota o chapéu De vestido Pra facilitar Quero ver a morena Galega Com toda certeza Querendo sentar Então aguenta a morena Cuenta a lourinha Comigo é puxão de cabelo É tapa na raba É rasgão de calcinha Então aguenta a morena Cuenta a lourinha Comigo é puxão de cabelo É tapa na raba É rasgão de calcinha No dente No dente No dente Vaqueiro só rasga Calcinha no dente No dente No dente No dente Vaqueiro só rasga Calcinha no dente No dente No dente No dente Vaqueiro só rasga Calcinha no dente No dente No dente No dente Vaqueiro só rasga A calcinha do verde Apoio Loja Infiniti Saud Loja Infiniti Saud Até você falar que eu Não tomo vergonha na cara Que eu gosto mesmo é de sofrer Por suportar suas pisadas Não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje eu não quero cama Carretinha rouba a cena Do Cid Juara Mato Grosso Termina comigo Que eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não Tô quase desistindo Até você falar que eu Não tomo vergonha na cara Que eu gosto mesmo é de sofrer Por suportar suas pisadas Não é falta de vergonha Não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje eu não quero cama Eu só quero um favor Termina comigo Termina comigo Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não Tô quase desistindo Isso é Vitor Fernandes Apoio NN Unhas Demora não Tô quase desistindo Avisa aí que eu acertei de novo Vai safari Carritinha rouba a cena do CID E pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando que me ama Me ama Me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Vai dar troca da noite de farra Pra dormir comigo Comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca E vou passar a vida toda Vai! DJ Iago Bala, aqui sim tem qualidade. Se ferrou, tu se apaixonou e diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. E vou passar a vida toda. Eita porra, olha quem chegou. Avisa aí que eu lá acertei. Carritinha rouba a cena do Cid Juara, Mato Grosso. Fala, fala pra esse cara. Que a sua perna não bambeia mais na hora do prazer. Fala, não poupa palavras. Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer. E só eu, tem a maldade que você adora. Só eu encaixo do jeito que você gosta. Ai, 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 ai. Tá viciada nessa transa perigosa. E ele não te merece, não. Ele não te merece, não. Eita porra, fala, vai. Ele não chupa direito, não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão. Ele não te merece, não. Ele não te merece, não. Ele não chupa direito, não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão. Aí você me liga pra sentir prisão Mais uma qualidade, DJ Iago Bala Fala, fala pra esse cara Que a sua perna não paguei mais a hora do prazer Pois fala, não poupa a palavra Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer Que só eu, tem a maldade que você adora Só eu me gasto do jeito que você gosta Ai, 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 tá viciada nessa transa perigosa Ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não chupa direito, não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Aí você me liga pra sentir prisão Parceiro, a gente tamo junto e misturado, viu É pra tocar o painel Strander Alto-Falantes Módulos Tarampes A maior potência automotiva da América Latina E aí 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 E aí